Eu também fiquei aqui, muito feliz vendo o seu Gui, falei assim, só aí eu fiquei doido, atrás dos slavos, falei, meu irmão, agora eu vou atrás dos slavos, é que eu vou nem morrer, eu vou mostrar uma hora que eu disse, eu não vou só fazer essa porra mesmo, mas saí atrás dos slavos, falei, isso aqui dá muita alegria, isso aqui dá muita alegria agora, é que eu vou ser alegre, que nem o seu ministro Papinho, e aí eu comprei aqui o seu slavos, e aí eu estou abrindo aqui, porque estou pronto para me alegrar com você, João Grisly. Olha, 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 cheguei lá, eu vou pra você e falei, agora eu quero um slav, agora é alegria, alegria, e qual slavos o seu quer, que eu estou lendo, todos, não é todos, agora é alegria, mas eu ligo, pergunto meu Deus, não está funcionando, eu não estou lendo, eu quero mais alegria. Olha, 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 olha Muito ruim. E você?